Podemos ter grandes fazendas de energia solar, também podemos ter energia eólica. Nós estamos mais perto de todos os grandes portos do mundo. Não há razões para que o nosso estado seja um estado pobre. O que explica isso é a má gestão pública, política e econômica que tem sido feita com o nosso estado nos últimos 60 anos. É a única explicação. Zardas 434